E aí galera, beleza? Eu sou o Barco Caminata, eu sou o Euro Truck Simulator 2 e galera, estou aqui com a V2 da minha F600 aí, minha não né, eu peguei na internet e editei, não tem nada a ver aí não, ai, minha F600 aqui ó, eu terminei ela aí, então vamos ver o que eu coloquei em ela aqui agora, foi com esse caminhão que eu comecei, então o interior, como vocês dá pra ver aí, eu não achei, o que eu achei dava uma empolgadinha, então eu deixei quieto, deixei com o interior original mesmo, mas se você achar o interior aí, dá pra colocar, é fácil, se você souber, se não souber, deixa assim que também tá topo, entendeu? Então vamos lá, cabine, não tem nada, por quê? Por que eu não consegui, não resolvi não mexer nessas cabines aqui, porque se não ia atrapalhar, eu tava com pouco tempo ainda também, bom, terminei. Então, chassis, eu tenho os mesmos chassis, mas só que agora com opcionais, que é o 4x2 aqui, esse 6x2, que é o, que tinha o baú antigamente, e o guincho, o guincho aí né, o guinchinho. Primeiro vou mostrar esse 4x2 então aí, motor, sabe como é né, não sei fazer caminhão stand-alone, então aí pode usar os 320 cavalos, não tem nada a ver. Então, eu entorei os original, a cor você pode escolher depois, pode deixar o preto aqui mesmo por enquanto. A roda, roda, a roda eu coloquei um pack de roda aqui, que não é stand-alone, mas eu coloquei aqui ó, daí tipo, você pode pegar essa aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Tem essa daqui, tem essa, tem essa, essa, essa aqui é velha assim, então não tem, essa, essa aqui também não tem. Essa, 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 essa e só. Eu prefiro deixar essa daqui, essa stand, aí ganho aqui né, e esse pneu aqui. De acessório vai ter o que, esse aqui não tem quase nada. Vou colocar ali aí, dá pra colocar essa luzinha aqui em cima, que agora eu arrumei certinho as blusinhas aqui ó, não tá mais voando. Ah, o Giroflex não tá mais voando. A única coisa que tem disso aqui é a prancha, entendeu? Nem lameiro eu coloquei atrás. É que é isso que tem as pranchas ó, tem Jesus, uma de caveira, uma do Gameplay Black, é, Gameplay Back. Tem do DJ, tem do, é, Stock Game, Game, tem a minha, que é, que já tinha no caminhão. A do TGB eu não consegui fazer, deu um erro aqui, não sei o que consegui arrumar. E a do Zuluplay, nem ele nem grava, mas só que, é os partidos do meu canal aí, que, que estão aqui. Aqui não tem mais nada, é, bem simples essa aqui mesmo, vou passar aqui por 6x4, 2x2. Eu trabalhei, ou, quer dizer, 3x4. Eu trabalhei mais essa daqui, fiz mais coisa nessa aqui, então é o que mais vai ter coisa, entendeu? Então, o que mais vai ter acessório, vamos ver então. Isso aqui é placa, dá, isso aqui ó. Depois eu mostro. Primeiro aqui ó, tem uns tanquezinhos da Axel aqui, que é da Mercedes, na verdade, vai, está aí, está de boa. Com filé, ou até é grande demais, eu acho, sei lá. Ficou gigante esse tanque. Eu acho que cabe bastante combustível, dá pra roda bastante. Tem esse escape cromado aqui ó, que passa um pouco por dentro, não tem nada, não. Está de boa, escapa um cromado. Tem esse daqui que é um direto que eu esqueci de tirar, mas deixa eu ir, qualquer coisa. Sei lá, usa assim mesmo. E tem esse daqui, que é um bem fininho. Eu prefiro usar esse cromado duplo aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Paralama, tem esse paralama aqui. O preto. E tem esse pintável aqui, que depois, quando você coloca outra cor, vai junto. Vou deixar vermelho esse caminho aqui. Paralama, esse preto ou pintável. O que tem mais? Escapa, já coloquei. Esse aqui, já coloquei. É esse daqui ó. Esse aqui é o que eu mais trabalhei pra colocar aí. E a preto também, mas esse aqui, esse aqui, mais dá um pouco de trabalho. Eu peguei essa cisterna. Uma cisterninha do jogo aí mesmo. Coloquei aí, atrás, na caçamba aí. Daí se você quiser carregar, fazer que tá carregando água, leite, quanta coisa aí. Se você pode colocar aqui. Fingi aí, né? Essa carroceria com carga de cimento. Saco de cimento, né? Eu fiz isso aqui, deu um trabalho da peste pra fazer esse negócio aqui. Ficou tudo meio errado. Mas eu fiz. É o importante que eu fiz. Tá massa aí, ó. Esse aqui, quando eu coloco a carga, eu não gosto do Paralama. Vamos ver aqui. Mas a caçamba, que é a cançambinha que eu peguei do jogo também. A cançambinha do jogo aí, ó. Peguei lá do jogo. Tem uma areia em cima aí, que ficou muito amarela. Tem esse boiadeirinho que eu peguei na internet aí, de outro caminhão. Achei que ficou legal também. Tô lá. Achei que ficou legal esse boiadeirinho. E o meu baú, que é o baú antigo que tem, do V1. Essa aqui, é só isso. Ó, vou pôr pra pranchetar. Com a prancha, eu prefiro colocar um Giroflex. E, aqui agora, os acessórios. Ih, cadê o tanque? Ficou... Ficou espelhado. Ah, ficou default. Depois eu arrumo e coloco lá pra baixar. Eu não coloquei pra baixar ainda. Não, peraí. Será que era acessório, não? Não lembro. Acho que não. Não, acho que não era acessório, não. Então, aqui tá. Daí tem o combi. Tem a combozinha aí, ó. Tem a combuzinha aí. Consegui fazer. Colocar, quer dizer. Olha, fiz a combuzinha. Tem o Fusqueta. De arrancadão aí, ó. Motor do bicho aí. Cromadão lá por dentro. Tem o relógio lá dentro. Era pra ser vermelho esse Fusqueta. Só que não sei o que aconteceu lá. Vulgou. Tem esse Busburn. Que existe na vida real esse caminhão aqui. Existe de verdade esse caminhão aqui. Real. Tem esse Fiat Unic que deu uma bugada na roda, mas ficou até mais ou menos aí. Sem vidro. Quebrou todos os vidros, né? Esse Monzeta. Dá até pra saber por que que... Que tá rebaixado, se tá preso, né? E meu Fiatão. 147. Eu não mudei muita coisa do último aí, não. Daí o último vídeo que eu fiz aí, do pre-review dele. Daí o que eu falei aqui é colocar pra download. E é só isso. Roda de trás depois, eu vejo. Vamos pegar aqui a transseria aqui. Certinho. Vou colocar uma rodinha aqui. Qual que é essa aqui? Essa aqui. Beleza, vinculista. E essa aqui. Beleza, beleza. Vamos dar uma trocadinha de cor. Não tem metálica, tá, galera? Então, não é nem. Deixa eu pegar a metálica. Não faço assim, porque daí parece metálica. Vou colocar uma cor tipo o caminhão antigo mesmo. Assim. Tipo o caminhão antigo mesmo, entendeu? Beleza, vamos dar um rola aí então. Eu coloquei um som. Dá uma pulada assim, né? Eu coloquei um som nele. Vamos dar uma conferida no som então. Top, né, galera? O som é muito louco desse caminhão. O som desse caminhão tá foda. Ó. Ó que zardinho. É foda, né, velho? Então, vamos embora aqui. Vamos dar um rolazinho pela cidade. Vamos lá. Opa, piso me lembreado. Se não, não tá demais. Eu vou estar andando por fora, porque eu... Já que ele tem interior, então eu vou andar por fora mesmo. Ficou massa pra caramba essa caçamba aqui. Eu vou curtir pra caramba. Vamos ver se a gente consegue pegar uma carga invisível. Vou tirar uma pila só. Tô falando nisso nem se eu coloquei o Rocket Pra quem não sabe, Rocket é o bagulho que engata a carga Pra quem não sabe, é um dumizinho chamado Rocket É pra engatar a carga no caminhão Então vamos ali pegar uma carga só pra tirar uma pila só Já tá carregado na verdade Coloquei essa lanterna aqui Aparece de LED, tanto negocinho que eu coloquei nela Aparece de LED Numizinho Não No Amor Amor Tá aparecendo a roda, porque que eu tô com esse mod aqui pra adicionar a roda no trailer, entendeu? Aí, ó, pode entrar bem dentro, hein? Aí, viagem. Não vai dar, ou vai. Tá sem sombra, galera, porque eu não sei fazer sombra ainda. Então, vambora. Tem uma roda aí pra fazer. Só uma roda seguindo, só. Deixa eu ver se eu tiro também do pack, lá. Vê o que eu faço, se eu tiro. Mas se tiver um pack de roda aí também que pega no trailer, então vai dar pra lá. Vô ver o que eu faço, né? Aí, ó. O limiteiro do papai, viu? Vai, galera, então, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Se quiser me baixar, tá na descrição. Ah, e eu esqueci de fazer uma coisa. Bom, galera, o novo parceiro do canal aí é o Mudo ETS. O Mudo ETS 2 aí, né? O novo parceiro do canal. E... O cara, eu tô dizendo pra eles aí, seja bem-vindo no canal. Eu já pegava bastante tempo os mods do Ivo lá. Já falava bastante com o Edson aí, sobre mods e tal. Falava bastante pro cara. E acabava fechar uma parceria aí. Então, aí, o novo parceiro do canal vai ser o Mudo ETS 2. Vou pegar uns mods lá. Uns mods Zika, né? Milhares mods brasileiros. Vocês me encontram lá. Eu... 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 Preferencemente, eu... Quando eu procuro no mod brasileiro. Até mesmo... É... Assim, americano, eu procuro lá. É... Porque lá... É foda, galera. Não é porque é parceiro não, aí. Realmente, o cara... Soube mexer bem no... No blog, entendeu? Vai, galera. Eu vou ficando por aqui. Segunda-feira tem mais Aerotruque. Talvez na sexta também saia algum. Vou ver se... Começo mais um projeto aí de Zemodela. Se consigo fazer mais um projetinho aí. E... Talvez saia mês que vem. Não sei. Não sei. Não tenho previsões. Tá, tiozão. Tem que entrar. Talvez mês que vem a gente conversa... Sobre um Constellation. Talvez. Agora eu ia descaminhar, né? E talvez mês que vem a gente conversa aí sobre um Constellation. Porque... Minha vontade agora é fazer um Costa. Um BOD. Mas é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês. Link do Mundo ITS está na descrição. Se vocês quiserem baixar alguns mods, é só ir lá. É parceiro do Nest Talk também. É parceiro do Turbo Game. Do Mapa EA. Do... Deixa eu ver... Do José Gonçalves aí. Que eu fiz um vídeo do Detal Map. E tem vários outros lá. Que eu lembro aí. Do Turbo. Do... Nest Talk. Do EA. Do... E do José Gonçalves. É isso aí, então. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu o roteiro. Muito obrigado. Se não assistiu... Assista o resto dos vídeos. Mas é isso aí, então. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e... Hoa, foi, foi, foi. E... Tchau.